Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e hoje nós estamos aqui de volta com a nossa querida série de looks monocromáticos. Meu país então tá amassado lá, é tanto tempo que tava na minha gaveta que eu não olhava eles, tadinhos. Um aviso dos meus cílios de escolar, por favor ignorem, gente, eu suei pra colocar a ponta desses cílios magnéticos porque parece que o ímã do começo desses são piores do que os outros que eu tava usando, porque esse é um novo. Então vamos lá, sem enrolações, só mais um avisinho, a thumb desse vídeo não é o look final desse vídeo, você não pegou spoilers nenhum sobre esse look final, ninguém sabe, nem eu sei qual é o look final desse vídeo, porque eu nem comecei ainda, mas essa thumb foi feita de looks que ganharam o concurso de looks monocromáticos lá no grupo do Facebook Conheça e Covet, o link tá aqui na descrição. Vamos já começar o quê? Exercitando o braço. Com sorteio, sorteio. Ai, 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 ai. Ai, não sei qual pegar, tô nervosa. Peguei, peguei, peguei. Ih, já veio se abrindo pra mim. Cinza, G! Nossa, nem lembrava dessa cor. Cinza, então hoje o look vai ser todo em preto e branco. Estamos em preto e branco agora. Vocês sabem ou não, mas vocês já devem ter percebido que eu não costumo usar esse efeito preto e branco nos meus vídeos, como a maioria das pessoas costumam usar. Não sei, eu não gosto muito, prefiro colocar o hackzinho da câmera, esse. Mas hoje a gente vai ficar assim até o final do vídeo e vocês só vão ver o resultado final. Mentira. Volta, gente, não dá. Como é que vocês vão ver? Eu fazendo look cinza, se tá tudo preto e branco? Branto e branco não é nem cinza. Se você não conhece essa série de looks monocromáticos, significa que você chegou faz bem pouco tempo. Espero que você esteja feliz aqui. Mas essa série é uma série onde a gente monta looks dos pés à cabeça. Cabeça aos pés da cor sorteada, que hoje, no caso, foi cinza. Então, cabelo cinza, roupa cinza, joia, acessório, tudo, tudo, tudo cinza. Mas bora lá abrir aqui e vou botar um cabelinho levantado. Porque agora tem esse rabo de cavalo maravilhoso, pois eu vou usar ele em tudo agora. A gente vai botar esse rabicó e vai meter o dedinho na cor cinza aqui direto. Nossa, mas que coisa mais linda. A gente já começou muito bem aqui. Acho que a gente tem um futuro promissor nessa cor, gente. O que vocês acham? Olha isso. Olha, foi uma boa cor. Temos que dizer, temos que concordar. Tem umas coisas meio verdes aqui que vocês estão vendo. Será que é a luz que eu tô enxergando? Sei lá, esquisito. Cada coisa é linda. A gente tem que criar um conceito. Ai, isso já me veio um conceito na cabeça, amores. Mas como vocês sabem, ou não, eu gosto de usar coisas 100% cinza. Por exemplo, essa saia, eu nem sei onde é o cinza dela. Pra mim não é cinza, não vou usar. Eu gosto de usar coisas que eu vejo e é cinza, é cinza mesmo. Totalmente cinza, tipo, isso aqui não... Isso aqui não... Não... Agora, esse aqui... Ai, tá um cinza perfeito, cara. Eu quero ele. Eu quero. Eu vou deixar aqui. Eu vou deixar aqui. Eu pensei numa coisa meio guerreira. Só que eu não sei, né? Não sei. Essa bolsa! Nossa, a gente já tá montando o look? Já? Já tá nascendo assim? Puts, esse aqui é perfeito também. Ah, eu tô ficando cada vez mais... Isso não é cinza. Tô ficando cada vez mais confusa, cada vez que eu desço uma... Nossa, que perfeito. Ah, e aí a gente vai fazer um look de festa, gala? A gente vai fazer um look de festinha? A gente vai fazer um lookzinho de inverno? Não sei, porque tem muita opção. Tem muita opção mesmo, assim... Ah, eu até queria usar esse corset, mas na minha cabeça ele não tá muito cinza, não. Bom, eu acredito que eu já tenho um conceito. Então vamos começar. Eu vou querer usar, sim, um vestido cinza hoje. Tem vários props cinza, né? É uma coisa se pensar de fazer o look monocromático de hoje em um desafio comum. Porque pode, né? Não tem problema nenhum usar props, mas ele tem que ser cinza. Mas não sei. Não sei, não sei, não sei. Puts, agora... Acabei de ver uma coisa na minha cabeça. Eu tava com um conceito, mas eu acabei de lembrar de um acessório. Hum... Ele é mais prata do que cinza, né? O que vocês diriam? É, eu acho que ele é mais prata do que cinza. Então vou ignorá-lo. Mas vamos ver se tem mais algum aqui que venha na nossa cabeça alguma coisa diretamente do acessório. Acho que é mais prata mesmo. Bom, vamos seguir então com o conceito que tava na minha cabeça. Eu vou querer... Ai, aquele vestido, ele é muito lindo. Eu acho que eu vou querer usar ele realmente, porque sou muito decidida, cara. Eu vejo um negócio que eu gosto e eu falo... Vou usar isso. Esse, putz, belíssimo. Só que ele tem esses pedacinhos meio prateados, né? Que estão me deixando, assim, em dúvida se eu realmente quero. Esse aqui tá bem mais cinza do que aquele. Nossa, tem uma cidade desenhada no vestido? Agora que eu percebi. Então me vieram três conceitos na minha cabeça. Um vestido de gala, assim, com um casacão. Uma roupinha de balada com um casacão. Ou uma coisa mais inverno chique, assim. Nem sei se existe essa palavra. Algo realmente usando essa peça aqui. Mas eu acho essa peça um pouco sem graça. Então, talvez não. Olha, eu vou ser bem sincera com vocês. Aqueles dois vestidos, o de pena e o primeiro que eu me apaixonei. São lindos, mas eles têm pontinhos prateados. E isso me irrita. Eu, cara, não sei. Me irrita. Quando eu entro no modo look monocromático, tudo me irrita. Pra mim, isso aqui é cinza e pronto, sabe? Então a gente vai usar esse vestido. Agora, eu quero ir atrás do meu casaco cinza. Quero usar um casacão mesmo. Não, isso não é cinza pra mim. Isso é. Isso também. Eu não tô achando do jeito que eu queria. Ah, olha o que a gente tem aqui. Ai, olha. Tem pontinhos prateados? Tem. Mas isso tá bem mais cinza do que prata. Não? Tá bom. Ok, não vou usar então. Isso aqui. Ah! Ah! Tá, esse casaco eu acho que é cinza, né? Por favor. Tô ficando louca. Já nem sei mais o que que é cinza. Calma, vocês já vão entender o meu conceito. Agora a gente vem pros sapatícios. Bota um cinza. E... Ah, esse é mais. Tem até grey no nome. Pois é esse mesmo que eu escolhi. Nosso próximo passo agora vai ser... Escolhi uma bolsa. Ai! Nossa. Essa aqui é linda, mas ela não é cinza exatamente, né? Eu quero uma bolsa carteira, então eu vou procurar pra facilitar a minha vida, né? Essa aqui tá combinando com o vestido. Então vamos lá, vamos lá. O que que falta? Falta o cabelo e joias, né? Acho que é só isso que falta. A gente tá avançado de rápido hoje, né? Minha nossa, nossa, nossa. Então vamos lá. Hum... Isso aqui é cinza. Esse brinco também. Mas esse brinco ficou feio. Ai, ai, ai. Não tem uma coisa melhor? Aqui. Agora a gente vai pro cabelo e maquiagem. Vamos escolher a maquiagem primeiro. Ai, aqui não tem os filtros pra escolher. Eu uso pra caramba os filtros de maquiagem e de cabelo. Bom, vamos procurar aqui, né? Cara, é muito difícil arranjar uma maquiagem cinza. Nossa, no próximo look manucromático eu vou fazer em algum desafio, gente. Não vou mais fazer no Criar Visual. Não consigo usar meus filtros que eu uso direto. Não consigo usar adereço. Ó, silver. Silver é cinza, né? Não é grey. Nossa, eu tô bem louca. Mas esse é o que tem até agora. Sharkol, ele me lembra cinza. Bom, acho que a gente vai ficar com ele por enquanto. Nossa, esqueci que essa maquiagem existia bem louca. Eu acho que, obviamente, não vai ter nenhum com a boca cinza. Eu acho que o Sharkol é o que mais chega perto de um cinza, talvez. Ai, o cabelo não parece que eu puder escolher um cabelo legal demais. Ai, mas não tem cinza isso aqui. Ai, cadê meus filtros de cabelo? Grey, grey, grey. Achei o grey. Não, não curti do jeito que ficou. Esse. Nossa, esse cabelo não erra. Só que olha que raiva como ele fica com o casaco. Fico muito brava com isso, sério. Ai, esse é meu cabelo favorito. Cinza. Não vai rolar, gente. Vai ter que ser esse. Bom, galera. Eu não vou dizer que esse é o look final, tá? O look final vai aparecer. Ei! Olha só, ela chegou na festa, tá inverno, então ela chega na festa de rico, toda arrumada, toda no cinza, que é uma festa monocromática hoje. A cor é cinza, caso vocês não saibam. E daí, ai, tá frio, alguém vai lá e BOOM! Tira o casaco dela e aqui ela aparece maravilhosa, vestida de Estelo Grey Illusion. Olha só que coisa mais bonita. O nome desse vídeo vai ser Ilusão Cinza. Amei! Eu adorei esse visual. Ele ficou um pouco diferente, na verdade, dos normais que vocês acharam. Me fala aí o que você achou deste look. E deste look usando, olha só, os brincos que eu já mostrei em vídeo. Os luzinha da Shein. Ou Shein. Agora eu tô chamando de Shein, né? Antes era Shein. Se vocês acharam aí, comenta muito pra me ajudar. Deixa o seu like. Não esquece de se inscrever nesse canal. E eu espero que você tenha gostado muito desse vídeo, porque eu me diverti. Tchau!